Essa Lola não sabe com quem tá mexendo. Eu sonho todos os dias com essa gordona escrota morta. Até imprimi uma foto dessa maldita e colei na minha porta e fico apontando minha 9mm pra foto dela. Vou cravar a Lola de balas. Sei que estamos ameaçando-a faz tempo, mas o dia da retribuição chegará. Essa desgraçada precisa ser parada por um homem. Se ela quer ser Marte, então será. Lola é professora universitária e sua pesquisa é focada em literatura inglesa, cinema e questões de gênero. Ela tem há 11 anos um blog chamado Escreva Lola Escreva, onde expressa suas opiniões e aprendizados sobre os assuntos que estuda e gosta. Lola acabou se transformando numa das principais referências sobre feminismo no Brasil. É uma das blogueiras mais lidas do país. Ela, seu marido e sua mãe foram colocados em perigo por causa de ameaças sofridas online. Ameaças de tortura e morte. Sabem por quê? Porque Lola é feminista. E se fosse você? Eu acompanho a história de Lola Aranovic há muito tempo. A violência contra ela, que começou com comentários e respostas, chegando a uma ameaça de morte e terminando com um homem preso, é mais comum do que a gente imagina. Antes que você pense, ah, lá vem esse mimimi, a gente relembra conceitos importantes, como liberdade de expressão e discurso de ódio. A liberdade de expressão está prevista na Constituição de 1988, que acaba de completar 30 anos. Jovem a nossa democracia, né? O artigo 5º, inciso 4 da Constituição Federal, diz que é livre a manifestação do pensar, sendo vedado o anonimato. Porque cada um fala o que quer, mas todos são responsáveis por aquilo que dizem. E sabe por quê? Porque a partir do momento que você fala, escreve ou gesticula uma opinião, você a coloca em sociedade. E estando ela em sociedade, está sujeita à lei do nosso país, que prevê o respeito e a integridade de todas as pessoas. No direito, isso se chama pensamento manifestado. O discurso de ódio é definido como a emissão de signos que incitam a discriminação, hostilidade, perseguição, a violência a uma ou mais pessoas, em função de uma ou mais características. Palavras que são usadas para substituir a comunicação, gerando violência e medo, não têm proteção constitucional. Se a expressão do pensamento desrespeita a existência de alguém, é discurso de ódio. Tem um exercício bem fácil de fazer. Antes de falar, escrever, comentar na internet, basta a gente se perguntar, estou desrespeitando a existência de alguém? Se a resposta for sim, é um discurso de ódio. Ele machuca emocionalmente, incita e inspira a violência. E pode resultar em reclusão de 1 a 3 anos e multa. Os homens que foram para cima de Lola, provavelmente nunca se fizeram essa pergunta. E se fizeram e responderam que sim, provavelmente acreditaram que jamais seriam punidos. Uma das características do discurso de ódio é a formação de grupos com o objetivo de eliminação do outro. O vínculo do grupo é justamente essa ideia. No caso de Lola, a ideia de destruí-la. Porque quem pratica o discurso de ódio, tem a sua existência justificada a partir da humilhação do outro. E não é só a Lola que é vítima desse tipo de discurso. Se a tua filha, se a tua sobrinha, se a tua irmã são gamers, saiba que o discurso de ódio nesse ambiente é tão violento, que elas criaram inclusive uma campanha chamada My Game, My Name. O que é isso? É isso? Você é exagerado, né? Você é exagerado. Você é como uma mulher. Você é exagerado. Você é exagerado. O discurso de ódio se estabelece de duas maneiras. A primeira, visível, onde a pessoa vai direto ao ponto, com frases do estilo Mulher tem que apanhar. Existe outro, mais sutil, com frases indiretas, como quem diz Esta mulher, com essa roupa, pede para apanhar. Quando se fala essa mulher, cria-se uma espécie de exceção, como se existisse um tipo de mulher que merece apanhar, tomar um tapa ou ser alvo do discurso de ódio. No caso de Lola, ela teve seu primeiro contato com esse tipo de homem quando escreveu sobre o caso Eloá. À medida que Lola ia escrevendo sobre feminismo, ela se viu vítima de um tipo de discurso violento provocado por homens que acreditam que nós vivemos no matriarcado e que as grandes vítimas da sociedade são os homens brancos e héteros. Vocês ouviram certo. MRAs, Ativistas dos Direitos dos Homens, é como se auto-intitulam esses grupos que se dizem Defessores dos Direitos dos Homens. Presente no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália, não lutam por direito algum. Apenas odeiam mulheres. As chamam de depósito, de depósito de esperma. Se organizam em fóruns chamados de chans e se dizem masculinistas. Lola os apelidou de mascuz. Chans são fóruns anônimos que qualquer um pode acessar. Normalmente os caras se reúnem ali para compartilhar seu ódio por mulheres, negros, homossexuais e judeus. São pessoas de extrema direita. O youtuber Felipe Neto fez um vídeo sobre o assunto. Em outubro de 2015, Lola se viu vítima de uma quadrilha de mascuz, que organizou um site em seu nome defendendo o infanticídio de meninos, a queima de bíblias e vendendo, comercializando medicamentos para a realização de abortos, o que é legal no Brasil. O site falso continha até um link para o currículo da professora e era tudo fake. A motivação? Criar um monstro Lola e incitar o seu linchamento na rua. O site viralizou e foi inclusive divulgado por pessoas mais relevantes nas redes sociais, como Olavo de Carvalho, aquele que se intitula o parteiro da nova direita, já começou a fazer um parto com ele, e Roger Moreira, do Traje a Rigor. Sabem o pior? A mesma professora Lola, que não conseguia acessar a justiça para garantir a investigação e punição daqueles que a ameaçavam, foi chamada ao Ministério Público para dar explicações sobre o site falso que a envolvia. Como esse material, mesmo falso, foi divulgado loucamente, é a fome com a vontade de comer. O nosso cérebro tem um viés chamado viés de confirmação, ou seja, nós divulgamos, compartilhamos, falamos mais sobre os assuntos que concordam, que corroboram as nossas crenças. No caso das fake news, as pessoas veem a manchete falsa e compartilham, sem sequer se preocupar em checar se aquilo é verdadeiro. Tudo que os mascús mais queriam era acabar com a carreira acadêmica de Lola, e com as notícias falsas, eles quase conseguiram. Lola começou a receber inúmeras ameaças de morte e de estupro. Seu endereço residencial foi amplamente divulgado na internet, e pasmem, eles começaram a oferecer uma recompensa para quem a matasse. Dois dias antes do Natal de 2016, o reitor da universidade onde Lola trabalha, recebeu um e-mail dizendo que se ele não a exonerasse, um atentado ocorreria e 300 pessoas seriam mortas. Essa quadrilha se comunica dentro desses fóruns de discussão. O principal autor desse fórum é Marcelo Melo, criador do Dogoloxão. Lá eles faziam todo tipo de ameaça à vida de Lola e de sua família. E os links eram enviados repetidamente a ela, numa espécie de tortura virtual. Um dos episódios mais marcantes desse fórum aconteceu quando um dos integrantes anunciou que iria se matar. Ele era incentivado a fazer isso por outros participantes que pediam antes de acabar com a tua vida, vai à Fortaleza, nós pagamos a passagem e mata Lola. O cara, de fato, se matou. Mas antes disso, ele saiu na rua e atirou nas primeiras duas mulheres que cruzou pela frente. Uma delas morreu. Desde janeiro de 2012, Lola registra ocorrências contra ele e seu grupo. A Polícia Brasileira e a Delegacia da Mulher colheram o depoimento dele apenas em abril de 2017. O depoimento durou cinco horas ininterruptas e abriu um inquérito, que foi logo encaminhado para a Polícia Federal. Agora vamos aos fatos. Marcelo foi o primeiro brasileiro a ser condenado pelo crime de racismo na internet. Ele desferiu comentários absolutamente racistas sobre o sistema de cotas da USP. Foi condenado a um ano e dois meses de cadeia. Mas os seus advogados recorreram, alegando um incidente de insanidade mental. E ele voltou para casa. Em 2017, ele foi preso mais uma vez e foi solto. Em abril de 2018, Marcelo foi preso. E em dezembro de 2018, condenado a 41 anos, 6 meses e 20 dias de prisão. Os crimes, associação criminosa, divulgação de imagens de pedofilia, racismo, coação, incitação ao cometimento de crimes e terrorismo. Crimes que ele cometeu na internet. A Lola é uma das vítimas dos mascús, mas existem outras no Brasil. Em 7 de abril de 2011, o Eliton Menezes, um carioca de 23 anos, entrou na escola estadual onde havia estudado, matou 10 meninas e 2 meninos. As testemunhas afirmaram que ele atirava nas meninas para matar e nos meninos para ferir. O Eliton era um mascú. Antes do massacre, ele queimou os seus computadores, mas não os registros de sua ligação com os sites e fóruns. A mídia não tratou o caso como feminicídio. Depois desse episódio, que ficou conhecido como Massacre de Realengo, a Polícia Federal passou a investigar esses grupos. Um dos desafios que nós temos hoje é que as pessoas compreendam a responsabilidade de passar notícias para frente sem saber se elas são verdadeiras ou falsas. Outro desafio é garantir que as autoridades percebam a gravidade dos crimes que acontecem no ambiente virtual e que sejam mais rápidas na apuração e na punição dos envolvidos. Com toda essa história, Lola acabou virando nome de lei, a Lei Lola, de autoria da deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará. A Lei Lola faz com que a Polícia Federal seja obrigada a investigar os crimes de ódio contra mulheres no ambiente virtual. Ah, mas nem todo homem é assim. Claro que nem todo homem é assim e ninguém nunca disse que todos os homens eram assim. Aliás, chama esse cara que tu sabe que não é assim para escutar junto contigo a entrevista que eu fiz com a Lola, que está aqui no nosso podcast. O nosso esforço é amplificar o debate, fazer com que todas as pessoas estabeleçam essa discussão nas suas rotinas. Porque, como diz o meu amigo Chico Buarque, deixa o ódio para quem tem. Eu sou Manuela Dávila, diretora do Instituto E Se Fosse Você. Depois de mais de uma década sendo vítima de redes de ódio e fake news, acreditei ser importante que nós comecemos a falar sobre isso. Se tu gostaste da iniciativa do nosso Instituto, podes contribuir comprando as camisetas na nossa loja ou contribuindo no Apoie-se. Se tu gostou desse conteúdo, te inscreve no nosso canal e aciona o sininho para receber as notificações. Tchau. 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 Tchau.